TG ABC Mix, patrocínio Braskem, Petrobras, Governo Federal, apoio Ecovias, Prefeitura de Santo André. TG ABC Mix, patrocínio Braskem. 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 Música Viva tudo hoje e agora Não desista, você ainda é jovem Música Música Para que não saia, não saia Eu sei o que eu tenho que fazer Mas não quer dizer que eu faço Eu sei o que eu tenho que fazer Não tem jeito, não! Não tem jeito, não vai chegar 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 Passa por dia! O que você acha que você está fazendo? Não tem jeito, não tem jeito, não vai chegar Eu sei o que eu tenho que fazer Eu sei o que eu tenho que fazer Mas eu sei o que eu tenho que fazer Obrigado.